E aí, Maurício, meu querido, finalmente chegamos no render. Bom, primeiramente, parabéns, cara, porque tá bem foda. Acredito que é pouquinha coisa que eu vou ajustar aqui. O trabalho tá muito massa. Eu acho que você tem desenvolvido um talento aí, né? Pelo esforço aí que você tá vendo que tá dando resultado, né? O trabalho é incrível. E o que a gente pode fazer aqui? O que eu melhoraria, no caso, né? A primeira coisa aqui é que eu anotei os peças que você tirou. Na verdade, isso aqui são peças antigos, né? Eu acho que isso aqui são os antigos. Puxar aqui. Pronto, abriu o arquivo certo. Maravilha. Os layers aqui. Tá. Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Você fez muito bem escolher a sua principal luz. No caso, a Key Light. A luz mais forte, que ela vem dessa direção, né? Ilumina todo o lado direito do rosto do personagem. Aí, aqui, tem a parte mais escura, que seria a Fill Light, a luz de preenchimento. E aqui, a Rim Light. Aqui tem quase uma também. O que eu acho que, de longe, ele não chama tanta atenção na questão da silhueta. Dá pra gente exagerar um pouco, né? Na Rim Light. Eu só vou melhorar isso aqui, ó. Seria mais interessante se o personagem tivesse um crop melhor. Eu vou cropar isso aqui. Beleza, melhor. Então, o Death. Você não usou? Acho que você não usou o Death, né? Vamos colocar ele aqui em cima. E colocar um Multiply nele. Acho que é importante colocar esse Death aqui. Ele ajuda bastante a profundidade, né? De algumas coisas. E usar ele... Talvez mais fraco. Deixar o modelo um pouco mais tridimensional. Opa. Maravilha. Deixar ele aqui. Atrás das Rim Lights, talvez. Talvez fique melhor. Beleza. A luz da esquerda, ok. Beleza. Essa aqui é a frontal. Backlight left. Nossa, seria legal se tivesse essa backlight, talvez, aqui, ó. Com uma outra cor, hein. Eu não vou falar o azulzinho, que a galera me zoa por causa disso, que eu sempre... Sempre gosto de colocar o azulzinho. Mas tá ficando meio clichê já, então. Mas é uma coisa que... Que pode ser interessante de se usar, hein. Que eu sempre quero ver o modelo de longe, né? Pra ver se... Tá chamando a atenção. Essa aqui, não que tava feia. Tá legal também, só que ela é mais... Mais realista, né? Top light, beleza. Outra backlight. Agora aqui são os Speculars. Maravilha. Vamos procurar os Speculars aqui e ver se tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Tá. Talvez mais Speculars nos dentes eu colocaria, tá? Um pouquinho mais nos dentes, com certeza. Nesses artefatos aqui, com certeza, eu colocaria mais. Que eles são mais brilhantes, né? Cabelo, eu tiraria quase... Quase tudo. Vamos ver aqui agora com essa layer de cima, né? Mudei pra de cima. Se a gente acha algum... Olha lá o dentinho. Olha lá o dentinho. Põe um pouquinho mais de Speculars no dente. Beleza. Então, eu fico passando aqui, dando Ctrl Z, só pra ver... Se eu tenho algum lugar que eu posso achar pra melhorar o Speculars. Acho que essa layer aqui tá de boa. Vamos lá passar aqui. Tá de boa. Aumentar um pouquinho do zigomático ali. Essa cabeça pode ter um pouquinho mais aqui, ó. Careca, a cabeça brilha no sol, rapaz. É o que eu digo. Aumentar um pouquinho mais de um pouco 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 e aqui essa aqui eu acho legal colocar um pouquinho mais essa aqui já tá boa, tá muito forte e essa aqui também agora o que é isso aqui vou deletar a máscara e vou deixar normal pra ver o que é isso aqui isso aqui é a ring light eu tiraria aqui de baixo o que que não tá tá fazendo cagada também ah tá ai caraca ah ali de baixo é outro ah tá essa ring light aqui eu acho que faltou uma ring light mais forte um pouquinho no canto o que faltou assim é uma coisa que é muito subjetivo a falar né teria que testar não deixaria tão forte aqui deixaria um pouco mais fraco aqui talvez qual que é essa aqui que pega essa parte de baixo aqui ó essa aqui talvez tirar um pouco mais e deixar um contorno um pouco mais na cabeça né só que ela não tem o contorno entendeu a ring light que você fez ela não fez um corte ou seja ela não tá separando tanto o modelo do fundo então faltou uma ring light mais da hora na real tá vendo essa aqui até tem mas ela é muito fraca e na real teria que ser mais ou menos isso aqui só que mais forte e desse lado sabe para ficar um pouco mais interessante tem que ser um pouco mais forte só que desse lado aqui e faltou criar um climinha aqui também no modelo né um background uma coisa mais interessante eu gosto de usar não sei se eu passei para você caso não tenha passado você me peça pode usar alguns brushes pra criar esse climinha e aí 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 Vamos lá. Peraí, não. Hue Saturation. Talvez esse preto e branco funcione. Aqui, ó. Então, deixei um pouquinho mais fraco. Dupliquei ele. E posso ir testando. Que assim, na real, o interessante seria a gente dar um jeito aqui. Essa parte é tudo tentativa e erro, tá? Não tem nada certo. Fazer sumir um pouco esse... Esse corte aqui. Parecer tão nítido que é um... Que é um burro, sabe? Então, fazer uma fumacinha, assim, como se ele tivesse. Talvez pegar um bruxo que tenha mais... Mais textura. Tudo, 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 tudo. Muito Sally. E aí Cortar aqui, vamos ver A gente tem que ter um pouquinho de respiro também Não dá pra deixar o cara Na claustrofobia ali, né? Cortar um pouquinho Então essas fumacinhas aqui Pra deixar um ambiente, um clima Coisa mais Coisa mais sensual Não, não gostei disso aqui E aí 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 Maravilha Agora vou criar uma layer aqui em cima No modo de Screen Ou Overlay E ela tem que estar dentro aqui do Clipping Mask Vou passar a cor vermelha E vou Deixar em Screen, na verdade Porque eu quero que essa orelha aqui Tem um pouco de SSS Tá vendo? Então eu faço bem Exagerado Tá? E daí Eu apago Aos pouquinhos Show Então meu querido O que eu acho que faltou na real É só a luz Uma ring light mais forte mesmo A ring light É a última E é uma das mais importantes Então você tirou Trocentas mil Speculars E não tirou tantas ring lights Como você poderia Então a ring light É a que eu mais tiro Então Talvez uma luz Que pegasse mais aqui Só que branca Fosse fazer diferença de longe Tá vendo? Vou até duplicar aqui Mexer pro lado um pouco Tá vendo? Pra que de longe Ela recorte o modelo do fundo Por isso que o nome é Ring light Luz de corte Porque ela recorta o modelo do fundo Então Uma ring lightzinha aqui Ia dar todo o impacto Entendeu? Então Se você tiver o arquivo aí Tenta tirar outro Depois disso Meu jovem padrão A gente salva Pra não dar caca A gente Dá um Merge visible Delete isso aqui Delete isso aqui Salva isso aqui Com o JPEG Não salva em cima do teu PSD Pra você não perder Fica maluco A gente vai pegar isso aqui E vai diminuir pela metade Porque a gente renderizou 3200 por 2400 Só que a gente Sempre renderiza o dobro Pra depois diminuir Dessa maneira A gente acaba comprimindo os pixels E faz com que eles fiquem Mais bonitos Podemos diminuir mais ainda 1.200 Né? Lecamba dando uma Zoada aqui No canto da imagem Não sei porque ele faz isso Puto quando faz isso Pronto Que agora A gente pode pegar E passar Esse brush aqui De Sharpen Ele vem ressaltando Vários detalhes Deixando mais forte Então vou dar um Ctrl J Dupliquei E vou passar o Sharpen Em algumas partes Pra que isso aqui Fique um pouco mais vivo Né? Algumas partes Podem ficar mais vivas Ah, eu esqueci de fazer Uma coisa Cara O que a gente pode fazer aqui Não tem problema também Mas seria legal fazer Quando tivesse tudo separado Que é brincar com algumas texturas A gente pode testar Como a gente tá fazendo É Um modelo Concept Não tem problema nenhum Jogar uma textura em cima E melhorar Onde talvez o modelo Não, vamos fazer a coisa direito Aqui ninguém é Ninguém tá aqui Pra ser amador No bagulho Vamos abrir E fazer direito Isso aqui Joga uma texturinha Deixa lá em Pode ser em Modo color dodge É, ficou legal Que aí Perceba como Tem várias partes Que vão ficar um pouco Mais interessantes Né? Aplico Eu dou um ctrl j Né? Deixo ela aqui Backup Faço uma mascarinha Inverto E vou passando o pincel Rapaz Eita Bem de leves Ó Colocar um pouquinho Mais de textura Olha como isso aqui Vai deixando mais Um pouquinho mais realista Aí você Duplica isso aqui Joga em outro lugar Gira Aplica a máscara Vai testando Bem sutil Diminui um pouquinho Poder aplicar um pouquinho No dente Tá vendo? Ó Pra dar uma sujeirinha Então procure por Creatures Skin Aliens Skin Sabe? Vai fazendo Uma data base Com várias texturas Que você Pode gostar De usar Pode ser Que fique legal Isso aqui Já não vai ajudar Tanto Vai aplicando Onde você acha Que pode ficar Interessante Deixar mais fraquinho Isso aqui Show Agora a gente salva Junta tudo Diminui Bastante Espera salvar Salvamos como JPEG Substituímos O que já tem Vemos aqui Nessa bordinha Diminui um pouco Essa bordinha Que está enchendo o saco Damos um Deletar tudo isso aqui Pra não atrapalhar Damos um Ctrl J Maravilha Agora vamos dar um Render Lighting Effects E testar Isso aqui Isso aqui Já chama atenção Mais pro modelo A diferença Um flash light Deixar um pouquinho Mais fraco Só Mas já chama Mais atenção Pro modelo Tá vendo? Ó Polado Fica melhor Já também Epa Outro Ctrl J Sempre trabalhando No backup E agora A gente pode Passar Esse pincelzinho De Sharpen Aqui ó Em algumas áreas Vamos diminuir Mais isso aqui Não Vamos fazer Nesse aqui Mesmo E trazer Um pouquinho Dessa Nitidez Extra Que nos dá Essa compressão De pixel Ó Que bonito Que ficou Esse tifrinho Aqui O cabelo Eu recomendo Você escolher Ele um pouco Tá Pra não chamar Tanta atenção Ele tá Um pouquinho O plástico Então dá Pra gente Dá um Mais escurecidinha nele E continua Passando Sharpen lá Ó Aqui Eu acho Que a gente pode Passar um blur Ó Deixa esse aqui Mais pra trás Ó Desfocar Cabelinho Também Lindo Lindo demais Lindo demais Tá no Google Dirty Lens E vai pegar Este daqui Ou algo parecido Com isso Eu Sou fã Desse aqui Mas se a gente Joga lá Dirty Dirty Lens Ó Tem várias Lentezinhas sujas Aqui Que são Da hora Essa aqui Tá muito suja Tem que ser Um pouquinho Menos Enfim Qualquer coisa Eu passo Essa Essa Minha Pra você Ali E Eu jogo Aqui em cima Tá E aperto Ctrl L Pra Ativar Os levels E vou Mexendo Nesse cursor Zinho Aqui Ó Pra deixar Um pouco Mais fraco Não tão forte Só uma sujeirinha Ou outra Como se eu tivesse Dando um contraste Ó Puxa Esse aqui Um pouco Mais pra cá Também Dá um ok Deixa em Screen Layer Mode Opa Screen Layer Mode E aplica a máscara Inverte a máscara E vamos passando Bem De leve Isso aqui Tá Não pode exagerar Ninguém pode sentir Que Percebeu Que tá rolando Ali o negócio Ó Bem Fraquinho Bem suave Só pra ter um Climinha Só pra ter um Esquiminha Tá Lembro demais Rapaz Lembro demais Maravilha E Agora A gente pode vir aqui Em Color Balance Vamos duplicar Isso aqui Já coloca Um Outro backup Zinho ali E vamos tentar Achar Algum tom Talvez Que você goste Mais Olha só Esse vermelhão Eita Porra Nossa Ficou do mal Isso aqui Caralho Tá trabalho Foda Boa Maravilha Maravilha E também A gente pode usar Um Color Lookup E testar Se tem alguma coisa Que fica interessante Aqui No Color Lookup Fica um pouco Um pouco mais realista Isso aqui Deixa bem pouquinho Show Gostei disso aqui Plant Bypass Nossa Maravilha E meu querido Eu acho que agora É isso aí Praticamente Seu trabalho Tá finalizado Você fez tudo Que tinha que fazer Tá lindão Que eu acho Que dá pra experimentar Mais É a Greenlight De fundo Né E a gente pode brincar Com algum Color Dodge Aqui ó Deixa o pincel Em modo Color Dodge Podemos pegar Um Laranjão Uma coisa Uma cor mais escandalosa Podemos passar No máximo 50% Tá de força Passar em algum lugar Só pra dar um glowzinho Esse glowzinho Eu gosto de fazer Na Greenlight Só que como a tua Greenlight Ficou muito fraca Não Talvez Não seja tão interessante Tá Mas fica legal Porque ó De longe Ele vai chamando Um efeito Chamando a atenção Não que tem que ter Mas Isso aqui é legal Principalmente pra modelos Mais sci-fi Sabe 90% De um sci-fi legal É o Color Dodge Ó Quer ver Colocar um azul Aqui ó Você pega o meu Meu It Doctor Cola no Cola ele no teu Photoshop Você vê E pega esse azulzinho E passa um Color Dodge Bem nas As partes fortes dele Ó Fica tipo um neon Tá vendo Isso aqui pode ser interessante Pode fazer uma versão Desse cara aqui Que aliás Eu quero que você faça Um outro ângulo Um outro render Ele virado Um pouco mais Sabe Do outro jeito E com uma luz Talvez um pouco mais azul Pode ser que fique legal Tudo pode ser A gente tem que ir testando Aqui nada é exato Fica uma coisa mais mágica Tá vendo Ó lá Já vou salvar aqui A versão Isso aqui vou salvar em cima Da original mesmo E aí vou salvar Essa aqui Opa Eita Cara Salvar essa aqui Como dois Tá tudo na desktop mesmo Depois arrumo E na hora de apresentar O projeto Como é que você vai fazer Uma coisa muito importante Que a gente nota Nos trabalhos Do Rafael Grassetti De outros artistas É a maneira como eles apresentam Se você imaginar Aqui o Facebook Ele é todo branco Quando você posta Uma imagem Ele escurece demais Ó Olha como escureceu A tua imagem Tem trabalho que some Então se você postar ali Ninguém vai nem ver Veja os trabalhos Do Grassetti Como que ele apresenta Se for parar pra ver Ele malandriu O sujeito que é Esperto Ele faz o seguinte Ele posta o trabalho Desta maneira E outros artistas Fazem isso também Ó Pegar uma malandragem Que aí ó É como se você estivesse Dando um zoom Na criatura Olha que foda Que fica Então eu quero Que você poste O trabalho assim Quando você for postar No Facebook Você não vai fazer O que eu fiz aqui Aumentar a imagem Você vai postar Ela tipo A tua original Já vai ser a grande E você vai Duplicar a outra E diminuir No caso Pra ficar com HD Mais HDzão Então essa vai ser A imagem que você vai Postar no Facebook Saca? Ó E quando você Usar essa aqui Menor Toda a imagem Que você diminuir Passa mais Esse pincel aqui De Sharp ainda Ele vai trazer Mais coisa nítida Aqui ó Mais nitidez Ainda vai ficar Mais foda O teu modelo Sacou? Olha que foda Que vai ficar Então meu querido Salva a versão 3 Tá? E tem uma coisa Legal que eu gosto De fazer também Que é Deixar o modelo Preto e branco Só que você não vai Apertar contra o Shift 2 Só pra remover A saturação Você vai vir aqui ó Você vai vir Black e white E vai escolher Algum desses aqui ó Que olha como ele muda né O preto e branco ó Olha essa versão Caraca mano Que satânico Vamos dar um Sharp Em geral aqui agora ó Vamos dar um Sharp Em geral Olha que foda que ficou Já vamos salvar isso aqui Black e white Olha o tanto de opção Que eu tô Mostrando pra você Não é só uma foto Que você vai postar No No Artstation Vai postar algumas né Então você escolhe um preto e branco Aqui a 900 tá beleza Pode vir aqui e dar um Selective color Pega o preto e brinca um pouquinho Preto Aumenta um pouquinho Preto E você tem uma versão aqui Preto e branco De outro jeito Lindona também Lembrando que no Artstation Eu quero também que tenha Um pouquinho de zoom Imagens de dentro do Zebranch E tal Esse tipo de coisa Então meu querido A princípio é isso Quando você tiver terminado Você mostra de volta Que eu dou uma olhada E vejo se você já pode postar E daí a gente vê O que a gente faz Essa transição aqui Não precisa ser um corte Você pode fazer um Blurzinho Sabe Um negocinho mais caprichado Aqui Você que vê O que você acha Que fica melhor Então cara É excelente o seu trabalho Vamos fazer isso aqui E assim Eu só não gostei muito Do ângulo dele Tá É questão de gosto Eu faria mais uma versão dele Do zero O render Com o outro Ele olhando pra esse lado daqui E não pra cá Como ele tá olhando Tá Olhando pra cá Pra direita Pro futuro Saca Não que um Ork Tenha que imaginar futuro E nada Mas eu Mais ou menos Pronto Olhando pra cá Sacou? É E não é também Exatamente o mesmo ângulo Tenta girar um pouquinho mais E você pode fazer Uma versão um pouco mais escura Com uma outra luz azul Outro Dregodengo Sabe Dá uma brincadinha aí Dá uma brincadinha Ver o que você consegue fazer aqui Que vai ficar legal E depois você pode postar Uma versão com essa luz aqui também Tá vendo? E fica Muito legal Então faz aí Quero além desse Esse cara aqui Do jeito que eu fiz Uma outra render Com um outro ângulo Se quiser você pode mandar o ângulo Pedindo sugestão pra mim Também no Facebook Meu querido Eu vou encerrar o vídeo aqui Pra não ficar muito grande Eu espero que você tenha gostado Tenha pedido um pouco mais Tá ficando muito foda Vai dar um Bastante Tenho certeza Bastante seguidor Bastante like Galera vai gostar bastante Do teu trabalho Vai ser foda Vamos compartilhar Vamos espalhar pra todo mundo Parabéns mesmo Então faça isso que eu pedi E qualquer dúvida Você fala comigo Tá bom? Ficou ótimo Faça outra versão Que a gente vê Aí E já posta as duas Eu sempre postava uma só Antigamente Porque eu demorava muito Pra fazer esse processo de render Me assustava muito Ficava muito tenso Muito nervoso Depois de eu fazer Tanto pra aluno Cara Nossa Se eu soubesse Eu teria três poses De cada personagem meu Mas eu ficava muito tenso antes Agora isso aqui Eu faço De olho fechado Uma mão com açúcar Então já aproveita E já manda a bala E faz mais uma outra pose Não precisa girar Pescoço nada Só rotacionar o modelo Pegar um outro ângulo Tá? E me manda lá Que a gente escolhe Beleza? Até mais Maurício E me manda a bala